Olhando este mundo Ele viu grande multidão Andando sozinho Sem nada na mão Sua vida foi rosa vermelha Gravada na cruz Quem passou por ele Sentiu compaixão Rosa mochando e sangrando Esvaindo em dor Perdeu a cor Sem respiração Mas o seu perfume se apaga A glória esmagou E quem a ferir Concedeu perdão Agora seu sangue O meu tempo caindo no chão Três dias morrendo Ele em solidão O terceiro dia O morro se encheu De flores E a rosa vermelha De novo O morro se encheu A rosa mochando e sangrando Esvaindo em dor Perdeu a cor Sem respiração Mas o seu perfume Mas o seu perfume se apaga A mamãe A rosa mochando e sangrando E quem a ferir Concedeu perdão A rosa mochando e sangrando 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 A rosa mochando e sangrando